Música Para a desgraça, isso aqui é um assalto. Asfalto? Realmente a precisão, tá tudo buracado aqui. Passa o celular, papai. Celular? É. 9,92,23, 66, 66, 66, 66. Qual foi? Tá me comediando, hein? Qual foi, Lorde? Qual foi? Faça aparelho! Que aparelho, o que, rapaz? Não precisa de aparelho, não. Meu deus, tá perfeito, agora eu vou ser abrir o meu aparelho, viu, pai? Ô, mano, eu sei. Tem que bater aparelho mesmo, mano. Você tá comigo, ó? Tá continuando, mano. Fica de brincadeira, vocês dois. Fica aí, a porra do celular do cara aí, velho. Já falei, 99,66, minha mole, meu, tá do bem. Ó, pai, deixa pra lá, velho. É, rapaz, deve ser doente, essa porra lá. Obrigado, gente. Como que sempre, tá? É aquele texto ali, né, pra galera esconder o texto ali. Ó, vai que combinou pra porra com o cabelo dela. Ele passou o desente só em cima e do lado não pegou. Ele é igual a Neymar, velho, p***. Você não vai poder olhar pra... ...discurso atrás. Já tá gravando lá, já. Sem áudio, tá sem áudio. Depois a gente faz só ódio. O pessoal lá gritaria da porra. Atira as fotos do grampo da família lá. Me sache que a gente sache. Me sache que a gente sache. Mas que porra é essa? O soquete da desgraça dele, tu vai ficar um homem agarrado. Eu acho que você vai me enxaltar. Eu vou soltar aqui, eu vou soltar de uma gazinha. Solta aí, solta aí. Peraí, peraí, solta. Não mexa, não mexa. Seja honesto. Seja honesto, não é o crime, não é o crime, não é o crime. Bora resolver essa parada de homem para homem. Bora sair nas mãos nas duas mães. Que porra de mão, quem pega peso é balança. Eu estou indo para estourar sua cabeça no suco. É, aqui o meu ideia aqui. Vamos para o canal aí, trocar tiro, tá ligado? Quem sobeu e eu resolve o bagulho, você está me devendo um tiro. Eu me dei um para pouco. É, quem pega peso é balança. Bora lá, bora. Quanto mais macho eu vejo, mais macho eu sou. Eu também. Coçar seu cu com a bala. Vamos checar o que eu quero. Que maluco. Não, mas no sol quente que está todo mundo chegando. No sol quente. E agora eu vou estar aqui, então. A cada umcht action é omitido. As a Americans também que está assustando a Caio-lik. É ali elas te Russe. Justa ! Tentamos as frases views! Em tomates notificação. Porque não é muito próximos. Tentamos as esposos.\ Tentamos as esposas ou as cruelas e simão mesmo compowers.